A gente volta. A gente volta. Olá, bom dia. Já está no ar o AL1 desse sábado. Temos imagens da descida da ladeira Geraldo Melo, no bairro do Farol. Trânsito tranquilo nesse momento. Tempo bom na capital. 29 graus é a temperatura aqui em Maceió. Vamos aos destaques do AL1 de hoje. Faltando 15 dias para a Semana Santa e a Vigilância Sanitária redobra a fiscalização dos mercados e balanças de peixe. Os fiscais estão de olho nas condições de higiene do pescado que está à venda. Moradores da região próxima ao Riacho do Silva, no bairro de Bebedouro, temem a chegada das chuvas. Quando chove aqui, o pessoal tem que subir a ladeira, dar de aquele para chegar no paraíso do outro. E no paraíso moram muitas pessoas idosas. O pessoal vai para lá, tem que arrodear. Dia D de colocar a caderneta de vacinação das crianças em dia em 21 municípios de Alagoas. No estúdio, eu converso com a médica especialista sobre como prevenir as doenças comuns no outono. E o sábado de música no AL1, do Piseiro ao Pop Rock. Com transmissão ao vivo também pelo G1 Alagoas e pelo Globoplay, o AL1 está no ar. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Faltam 15 dias para a Semana Santa e com isso a venda de pescados já começa a aumentar. Mas você sabe o que é preciso observar na hora de comprar aquele peixe para o almoço? É necessário ficar atento a alguns aspectos do pescado. A Vigilância Sanitária começou as fiscalizações nos centros pesqueiros da cidade para garantir a boa condição dos produtos comercializados.